Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Círio, hoje eu serei o seu anfitrião, galerinha, passe de batalha do Avatar, dia 14 chegando aí, e nós teremos duas skins do Avatar ali para o Sussan, do Avatar o desenho, tá, porque as skins são do Zuko, Zuko, Zuko Tang, ah, desculpa, eu queria fazer uma piada, e você vai dar uma olhada aqui agora, a gente vai acompanhar, tá bom, lembrando que o vídeo do passe de batalha tá no primeiro comentário fixado aqui deste vídeo, e bora lá, essa skin aqui é a skin que você compra o passe de batalha e você ganha, essa skin do Sussan, tá bom, deixa eu solpar as habilidades ali, é spoiler, pera aí, aqui, temos, temos a skin do Sussan pra você, amiguinho, primeiro só dá uma olhada no emote aqui, né, VXG, uau, vamos lá, ataques básicos dessa skin, bonito, bonito, gostoso, gostoso, primeira habilidade, um, dois, três, segunda habilidade, fogo, esse efeito de fogo ficou foda, hein, terceira habilidade, uau, eee, ultimate, caramba, ó, parabéns pela skin, olha o cabelo dele, cara, que coisa bonita, bonito, ó, o negócio ficou, o negócio ficou cabuloso aqui, hein, Raires, e aí nós teremos também uma segunda skin, que é aqui o espírito azul, né, que continua sendo o Sussano, tá, galerinha, então nós teremos ataques básicos, a mesma coisa basicamente, né, não muda nada, só muda a mesma aparência do personagem, muito bonito, muito da hora, muito incrível, muito maravilhoso, o emote é basicamente a mesma coisa, e é essa a skin do Sussano para o passe do Avatar, o que você achou dessa skin? Você gostou? Não viu o passe ainda? clica aí, primeiro link na descrição, deixa nos comentários a sua opinião, um abraço para todo mundo, valeu e fui!